Bom dia, vamos dar início à conferência desta manhã com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que a professora Marta Sequeira irá apresentar. Só queria desejar-vos as boas-vindas, agradecer a presença de todos, a presença de vários professores e agradecer ao João Luís Carrilho da Graça ter aceito o nosso reto para a fazer uma conferência que não é sobre o seu trabalho, é sobre o pensamento da nossa disciplina, inserida no âmbito do programa doutoral, mas aberta à escola. Estamos todos muito curiosos com o que aí virá com o título A Casa de Sisa e eu pediria à professora Marta Sequeira para apresentar o nosso convidado. Muito obrigado, João Luís. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado ao João Luís, uma vez mais, como disse o Ricardo, por ter aceito este desafio, só não tem a voz. Não, então, certamente todos o ouvirão. Bem, eu ia começar então por apresentar o João Luís, o que é assim uma tarefa entre o fácil e o absurdo no contexto desta escola, não é? Uma vez que o João Luís Carrilho da Graça é um dos fundadores desta escola e, portanto, é impossível começar por apresentar não dizendo isto. Não vou estar aqui a explicar o extenso currículo que o João Luís Carrilho da Graça tem, porque todos certamente conhecerão, mas ia essencialmente apresentá-lo através desta perspectiva que tem a ver com o que o traz aqui hoje no contexto deste doutoramento a fazer esta conferência. Na verdade, o João Luís Carrilho da Graça, como todos perceberão através da sua obra, acaba por ter uma obra que reflete a sua própria maneira de pensar, que é uma maneira de pensar bastante crítica, sendo que a partir de cada problema específico que lhe é colocado, ele não encontra uma espécie de fórmula que depois há de repetir, há de eterno, mas, essencialmente, infelizmente, mas, de facto, aquilo que procura sempre é perceber as circunstâncias específicas de cada projeto. E é por isso mesmo, provavelmente, que quando o desafiaram para desenhar uma ponte em Aveiro, desenhou de uma determinada maneira, ou seja, fazendo com que a ponte seja o menos visível possível, no caso, quando lhe encomendaram uma ponte para a Ribeira da Carpinteira, já entendeu esse desafio de uma forma completamente diferente, criando, na verdade, um marco na paisagem, e, portanto, talvez, como Niels Bohr dizia, o contrário de uma afirmação correta é apenas uma afirmação errada, mas o contrário de uma verdade profunda pode ser outra verdade profunda. E, portanto, é esse espírito crítico, acutilante, que também fez com que João Lís Carrilho da Graça seja, provavelmente, diante da sua geração, aquele que maior impacto teve no ensino da arquitetura, de resto, como fundador desta escola, acabou por refundar uma outra escola há uns anos atrás em Évora, por criar o primeiro doutoramento em Portugal com base em projeto e, na verdade, por estar bastante envolvido naquilo que foi o nascimento deste doutoramento, a partir das conversas que tivemos, onde sempre manifestou esta intenção de que houvesse uma relação muito estreita e íntima entre a prática profissional e a academia, ou seja, a reflexão que é feita pela academia, idealmente, onde deveria ser uma reflexão que não tinha qualquer aplicação ou que estava, ou que se colocava à parte em relação à prática projetual, mas deveria estar em íntima relação. E, portanto, a conferência que ele aqui hoje vem apresentar é precisamente uma sequência desta lógica, ou seja, explicando aquilo que para ele, para João Lís Carrilho da Graça, poderia ser a investigação em arquitetura. Muitíssimo obrigada, João Lís. Obrigado eu pelo convite. Desculpem a minha voz, porque eu de manhã estava afónico, ainda pensei cancelar, mas como gosto sempre de cumprir tudo aquilo com que me comprometo, estou aqui com esta voz, que por acaso se calhar ouve-se mais ou menos. Quero agradecer o convite. Estou muito contente de estar aqui hoje, conheço grande parte das pessoas presentes e gostava de fazer esta conversa em interação com todos os presentes. Só tenho pena que as portas não estejam fechadas, porque tenho medo que vocês comecem a fugir. Mas isto é completamente dependente da interação que eu conseguir com vocês. Dei a primeira aula na Autónoma, na Escola de Arquitetura, depois de naturalmente a ter fundado com o Manoel Graça Dias e o Zé Manoel Fernandes, que estava cá na última sessão, e hoje acho que não pode vir, e eles convidaram-me para dar a primeira aula. Para mim foi uma honra, inesquecível. E outro dia estava a dar uma, no sábado passado, estava a dar uma entrevista, e o entrevistador que era super informado disse, na primeira aula fez a seguinte pergunta, e eu disse, ah, realmente tem razão, onde é que descobriu isso? Ah, eu tenho as minhas fontes. Ok. As perguntas que eu fiz naquela primeira aula, nós fundámos a escola, e eu imaginava naquele momento que íamos ter 500 candidatos, e que tínhamos que selecionar, só tínhamos autorização para ter 50, e alunos, íamos ter que fazer uma seleção muito desagradável para conseguir chegar a esses 50 ou 20, já não me lembro. Na realidade, só tivemos 17 candidatos. E esses 17 candidatos eram os que não tinham conseguido entrar nas outras escolas. O que para mim não tem o mesmo significado que poderá parecer, porque eu lembro de uma coisa que sempre me fascinou, que era uma descrição do Jacques Derrida, que eu ouvi numa conferência que ele fez em Lisboa, em que ele dizia que no Colégio de França, onde ele ensinava, só aceitavam candidatos a doutoramento que já tivessem chumbado noutras universidades. Ou seja, que não fossem aceitos pelas outras universidades. E eu achei aquilo interessante. Ele depois dizia outra coisa que eu também acho sempre útil dizer num contexto escolar, que é, a partir do momento que eles entravam, a escola tem que se assumir como tal, porque senão não vale nada, quer dizer, tanto dá estar ali como não estar, não. Então a escola tem que ser extremamente exigente, interativa, rigorosa, exigir o máximo, porque senão não faz sentido as pessoas saírem com o doutoramento, seja qual for, sem que isso acrescenta ou altera ou, sei lá, melhora a sua vida e a sua perspectiva sobre o mundo. Portanto, tínhamos os 17 alunos, eu dei a primeira aula e perguntei, o que é a arquitetura? E eles ficaram naturalmente extremamente confundidos, nunca tinham pensado o que é normal, vinham cada um do seu lado, não havia provavelmente ninguém de Lisboa. e fomos descobrindo qual a diferença entre construção e arquitetura, chegámos mais ou menos a uma hipótese de definição e depois eu perguntei, e quem é que legitima, quem é que diz que é ou não arquitetura? E eles ficaram outra vez extremamente confundidos, não estará aqui ninguém desse primeiro ano, imagino, mas são hoje alunos, eu sei, mas são provavelmente arquitetos distintos da nossa praça, que eu não me lembro, mas são com certeza bons. E então quem é que legitima, quem é que define, quem é que diz se é ou não arquitetura? E eles ficaram, quem é que será? E eu depois comecei a explicar que o Zé Manuel Fernandes fazia artigos no Expresso, que o Manuel Graça Dias estava sempre a publicar, e fui-os encaminhando para a hipótese de quem valida a arquitetura somos nós. E parecendo que isto não é nada, acho que é bastante forte para miúdos de 17 anos acabados de chegar aqui no número de 17. E hoje estava-me a lembrar disso, de manhã, quando pensei que vinha aqui para fazer esta conversa, e ao mesmo tempo a pensar que dei a primeira aula, e não sei se esta não será a minha última aula no contexto da autónoma, porque estou um bocado cansado de aulas e de coisas deste tipo. E então resolvi quase dar continuidade a essa primeira aula, e vou-lhes falar da relação entre arte e arquitetura. E gostava que vocês reagissem às diferentes provocações. Fundamentalmente, isto é uma pequena frase do Bruce Nauman, que tem agora uma exposição em Veneza, na Punta della Dogana, que eu aconselho toda a gente a visitar, caso ainda não tenha visitado, que é uma exposição completamente fundamental. E eu encontro o eco daquilo que eu penso sobre arquitetura, muitas vezes no que o Bruce Nauman diz. Grosso modo, eu não consigo ler assim daqui, mas ainda bem, senão vocês aborreciam-se. Mas o que ele diz fundamentalmente é isto, que nas atividades criativas ele aprecia os criadores que exploram os limites, ontem o George Spencer dizia as fronteiras, mas é mais ou menos equivalente, que exploram os limites da sua área. Imaginem que estamos a falar da arquitetura. Portanto, são os limites da arquitetura. pressupondo que existe, não exatamente o mainstream, mas uma série de ideias que são relativamente comumente aceitas pelos arquitetos e pelos críticos e pelas pessoas que fazem arquitetura e que fazem um pouco o nosso património, a que nós nos referimos. Eu fico sempre muito espantado quando estou em júris, porque nunca estive num júri de arquitetura, eu já estive há dezenas, ou centenas, em que nós chegássemos ao fim por unanimidade. Eu não escolho as outras pessoas que estão lá. E isso para mim é uma certa demonstração de que há uma cultura comum entre nós e essa é provavelmente esta cultura que é aceita e que é central à nossa atividade. Ele diz que, ok, pode ter pontualmente interesse por isso, claro que se quer informar, mas o que lhe interessa mesmo são as experiências que radicalmente procuram ir contra os limites e ultrapassá-los. Eu tenho exatamente essa ideia desde sempre. E outro dia nessa tal entrevista que dei no sábado passado, o entrevistador perguntava mas gosta de música? Claro, gosta de poesia. Sim, gosto de tudo. Mas de quê? E eu expliquei mais ou menos com este conceito. Gosto de tudo o que me parece, além de tudo o que eu já fui conhecendo, que me parece que põe em causa os paradigmas, os limites, a definição daquilo em que nós nos inserimos. Naturalmente, quando estamos a falar de arquitetura e não de arte, temos que ter cuidado porque temos que atingir franjas de redundância, digamos, muito grandes, ou seja, uma grande aceitação, porque nós não podemos, já que estamos sempre a fazer protótipos, porque os nossos edifícios são sempre experiências, nunca fazemos uma série, estamos a fazer um edifício. E ele pode sair bem, pode sair mal, e, portanto, nós temos que nos resguardar e fazer da forma mais, digamos, aceitável, state of the art, sem ter a preocupação, sem deixar de ter a preocupação de alargar os limites dos conhecimentos e das possibilidades em relação a cada um dos desafios. O que é que acham desta ideia do Bruce Nauman? Se mais ninguém responder, pergunto ao Jorge. Desculpem lá estar, assim, pedagógico-didático, mas eu gostava que vocês interagissem, se não se importam. É, o Dr. Velosa, e o ensino também pode ser incorporado aqui, ou seja, o hábito de ensinar também pode ser incorporado nesta ideia de levar o limite. Exatamente, e até quase poderíamos dizer, por maioria de razão, porque é na academia que nós temos espaço e possibilidade de explorar os limites da nossa profissão. E eu lembro de uma coisa muito interessante, eu com a idade que tenho já vou contando historietas, nunca mais acabam. Mas uma vez, formou-me o reitor de Débora, que era o professor Jorge Araújo, que eu admiro imenso, e eu estava à meia da tarde e disse-me, ah, eu quero que todos os diretores de escola, departamento, uma coisa qualquer que eu era na altura, venham cá a falar comigo. E eu, pronto, está bem, se tem que ser, estive no carro e fui para a Eva. Cheguei lá, há alguns hospitais diretores todos do departamento, e ele disse, sabe o que é? Temos que decidir quais são as cores de cada departamento. Ok. Então e qual é a paleta? Pois isso é que eu não sei. E como ele não tinha nada para nos propor, porque não tinha as informações, e era muito simpático, então resolveu transmitir-nos uma conversa que tinha tido com o ministro da altura, que era o Mariano Gago, que eu achei muito interessante, que era a maneira como a universidade deveria funcionar. E ele dizia que os cursos e as matérias codificadas eram um direito da universidade. Aquilo que a universidade verdadeiramente tinha que fazer era investigação e criação de conhecimentos, que é ligeiramente diferente. Ou seja, se nós estivermos a dar matérias que sabem exatamente o que são, que têm manuais, que têm uma tradição, isso é um direito que a universidade tem. Mas aquilo para que a universidade serve é para isto, é para explorar os limites dos conhecimentos em cada área de uma forma atrevida, arriscada, consciente, mas criativa e que faça a diferença. E eu acho que realmente as escolas só interessam e só servem, as universidades só servem se assumirem que a sua principal função é esta luta contra os limites. Força! Pode! Com certeza, eu agradeço. Fiquei a pensar na pergunta que me fizeste ontem, como picaste ontem, picaste outra vez o barco, que era esta. E eu queria devolver uma pergunta, se eu quero ser um entrevistador. Porque uma coisa que ele diz ali, no final, é de que... Eu compreendo o fascínio da afirmação que fizeste, da operação nombres indícios da disciplina, ele diz ali uma coisa que é exatamente o contrário, que interessa pouco aqueles que operam no interior da disciplina. E eu a pergunta que eu te queria fazer, sem devolver a provocação, é isto. Eu lembro de uma afirmação que fizeste, na primeira aula de lançamento deste curso de doutoramento, ali no CCB, numa conversa que estabelecias ali com o Manel, ele te fizeste uma afirmação, que na altura também retive, que era que... a arquitetura era uma arte social. Eu acho que isso é arte. Disseste. A arquitetura é uma arte social. Acho que não. E a pergunta... Como? Já está a falar. Não, e a pergunta que eu ia dizer é que... É uma arte social. Agora é só para dar um social. Não, mas é que... A disputa era essa. O Manel dizia que o marco dizia que era um marco social. E eu termino só fazendo a pergunta que é, como é que, a partir desse entendimento, se for verdade, como é que não é possível operar a partir do interior da disciplina quando se constrói, basicamente a partir desse interior, o cotidiano? Pergunta espetacular. Espero não te responder, como me acusaram de responder à nossa entrevistadora na Gulbenka, na... Babá. Não me lembro como é que ela se chama. Eduardo. Que disseram que eu... Dizia que ótima pergunta. E depois falava do que... Não, mas eu vou tentar responder porque acho isso muito interessante. É assim. Eu não me reconheço completamente nessa palavra arte, mas vou dar de barato, vamos admitir, depois vamos às gravações do videoárbitro, a ver se está lá. Mas, o que é um facto, é que eu acho que a arquitetura é uma atividade social. Neste sentido. Nós, neste momento, temos uma visão fortíssima do descontrole global do planeta. Temos milhões de refugiados, pessoas sem saber onde sejam de abrigar. Há arquitetos que afirmam que 99% dos habitantes do planeta não têm direito à arquitetura. E eu admito que sim. E eu acho que a missão dos arquitetos é lutar dentro dessa área. E se nós acharmos que isso não é chegar aos limites da nossa atividade, eu acho que é pena. Porque realmente, ninguém quase está a fazer isso. E eu tenho imensa admiração e acho que essa é verdadeiramente a nossa missão de arquitetos. É resolver problemas. Porque a distinção entre arte e arquitetura para mim é esta. Nós recebemos e aceitamos problemas e vamos responder-lhes de uma forma tão empenhada quanto possível, tão sabedora quanto possível, utilizando todos os recursos da nossa disciplina, mas numa interação com a sociedade. Enquanto que os artistas podem dar ao luxo de estabelecer uma relação entre a sua personalidade e os seus conhecimentos e o planeta em geral e os seus habitantes, seja ela frutífera agora ou daqui a 10 anos ou 20 ou depois de terem morrido em limite. Porque não é essa a questão. A questão é realmente alertar-nos para as coisas fundamentais e que mais cedo ou mais tarde se o trabalho for intenso e qualificado vão revelar-se como fundamentais para a nossa vida. num registro até um pouco mais leve, eu comprei uma vez uma revista muito interessante que tinha, de um lado, uma obra de arte e do outro lado, o seu aproveitamento comercial ou publicitário 20, 30, 40, 50 anos depois. Aquilo era extremamente interessante para as pessoas que não acreditam na existência da arte ou que acham que a arte é uma atividade ou comercial ou uma coisa qualquer de assim. Para mim é uma questão completamente vital. Hoje, eu digo isto com, digamos, porque me lembrei e porque se trata de um amigo meu muito, com quem eu falava quase todos os dias e com quem contracenei muito, que era o Julião Sarmento, faz hoje um ano que ele faleceu. E eu depois vou me referir também à obra dele. mas lembro-me, por exemplo, de uma coisa que eu na altura achei muito interessante. Há-nos num jantar com pessoas, felizmente, não todas artistas e arquitetos e há um que diz assim, uma coisa que vocês provavelmente já ouviram, mas a resposta do Julião é que eu acho muito interessante. Ele disse, para mim a arte termina e agora ponha-se a data que se quiser, pode ser no século XIX, nos anos 50, do século XX, enfim, do século XX, qualquer coisa. E o Julião diz assim com, quer dizer, um pouco perceber o efeito que ia causar. Que engraçado. Eu, é exatamente o contrário. Eu, o que me interessa e o que é mais fácil para mim é o que está a ser feito neste momento. Porque eu estou a viver neste momento e consigo entender e contracenar com aquilo que é produzido artisticamente neste momento. Se eu quiser falar da arte do Renascimento, tenho que fazer uma espécie de viagem no tempo e perceber qual foi a importância e qual foi a ruptura e qual foi a mudança de paradigma e contra que limite é que aquele arquiteto ou artista ou quem quer que seja estava a lutar. E eu achei isto muito interessante. Continua a pedir perguntas ou comentários ou reações. Vamos reservar-nos para a próxima e para a próxima. A Inês quer falar. Este é o momento que o Jorge levantou, a questão que o Jorge levantou. Eu acho que queria aqui um que é que parece que a resposta à arquitetura com o problema social só consegue ser atingida exatamente se passarmos os limites até por ficarmos e é uma luta com os limites porque nós não reconhecemos isto muito claramente. Por exemplo na altura do movimento moderno em que até cá em Portugal temos imensas experiências de habitação social muito bem sucedidas. Essa preocupação era uma preocupação de abertura de fronteiras que era tentar coisa que talvez até com o design seja mais claro tentar que a arquitetura ou o design sejam do mais alto nível mas para toda a gente. E acho que isto é muito interessante isto é uma coisa que altera completamente os paradigmas e que nos retira aquela ideia de pensar em estilos e em momentos e em construtivismo e desconstrutivismo coisas desse tipo. Portanto passamos para uma utilidade direta e uma espécie de urgência em relação à resolução de problemas que torna a arquitetura porventura muito mais interessante. E outra coisa João Luiz que é nesta exposição que referiu que eu por acaso vi com a Inês Lu e ficámos muito impressionados por que tal. Numa das peças o Bruce Nauman fala e conta números e a mão não consegue acompanhar ou seja o limite do pensamento é sempre mais radical e mais rápido do que aquilo que o corpo consegue responder e a peça vai por não sei quantos minutos e é absolutamente hipnótica e o pensamento está sempre à frente. Ele diz 1, 2, 2, 4, 1, 1, 3 e a mão não consegue acompanhar. Essa exposição eu acho que é completamente imperdível mas isso eu a seguir daqui a bocadinho e lhes mostrar uma capa de um catálogo que é de uma exposição que o Delfin Sarto fez em Vigo que é uma exposição sem imagens ela depois veio à Cultura Geste e acho que ainda estava melhor mas eu já não tive a oportunidade fui daqui a Vigo mas depois não a vi porque já a tinha visto mais ou menos. e nessa exposição entre outras coisas de que eu me lembro porque o facto de não ter imagens parece que intensifica a memória com que nós ficamos do que é dito ou do que se passa lá ou da música a instalação do Bruce Nauman não sei se vocês viram visto é incrível nós entramos assim numa espécie de barraquinha sem estar à espera e quando entramos há mais ou menos uma possibilidade e pomos o Bruce Nauman a falar com uma voz assim parecida com a minha de hoje a minha já espero ter outra e ele diz assim get out of here get out of my mind é uma coisa incrível isto nunca mais nos sai da memória e esta é quer dizer esta espécie de autonomia do artista eu admiro extraordinariamente agora esta frase que é outra que vai certamente arrepiar a maioria das pessoas aqui presentes mas eu gostava de ter a vossa reação conseguem ler eu estava com medo eu posso ler se for para ali em francês ou em inglês desde o começo eu estava tentando ver se eu puder fazer arte que fez isso arte que estava apenas ali se for para ali como se for para ali se for para ali com o batalho de basquete, claro, bat, ou melhor, como pegar no back of the neck. Você nunca vê isso vindo, ele só te põe. Eu gosto dessa ideia muito, a tipo de intensidade que não lhe dê nenhum traço de se você vai gostar ou não. O que é que acham disto? É brutal. Quer dizer, eu desconto a questão da violência que me impressiona, mas esta ideia de poder fazer arte ou qualquer outra coisa, poesia, arquitetura, o que é que seja, desta forma radical, eu acho fantástico, porque nós deixamos de ser boas pessoas, que são arquitetos, que têm uma régua de paralelas e não sei o quê, que passam o dia a sofrer e a ter problemas com os clientes, para esta possibilidade que certamente tu já conhecerás até da tua relação com o Pedro Cabrita Reis, que não andará muito longe disto. Não, acho que é uma relação, essa exemplo é um bom exemplo, mas mesmo entre os pares dos arquitetos também se experimenta esse género, se calhar, a propósito do último diretivo aqui, em relação com o Paulo Mendes da Rocha, se calhar era mais radical ainda a abordar essa possibilidade do que o próprio Pedro Cabrita. Pois não, eu só me estava a lembrar do Cabrita. Mas acho que... Mas acho que sim. Ninguém quer dizer ou perguntar nada. Eu acho que eu queria dizer uma coisa, eu acho que isto passa-se com a arquitetura, ou antes, isto passa-se com o que nós procurávamos na arquitetura, nós procurávamos na arquitetura de ser simplesmente isso. Não, simplesmente não. Nós temos que fazer a tradução das palavras do artista para a arquitetura. Não, 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 mas eu acho que nós andamos a propósito, que seja exatamente isso, que seja quando, não sei aquilo, não há nada a dizer, para falar, para discutir, é aquilo, e... Mas é o que ele diz. Claro, mas eu acho que, exato, mas eu acho que isso é o que nós andamos todos a propósito. Claro. Esta ideia que é, também é uma coisa boa, que é nós também andamos sempre a propósito e nunca chegamos bem a isso, não é? Portanto, não nos deixa um bocado liberado. Ninguém. Não, temos a vida toda para tentar, não é? Mas isto é o que nós temos que fazer. E eu acho que a arquitetura... Não há nada uma disciplina que se serve, que resolve problemas, é uma disciplina que se serve dos problemas, portanto, a nossa matéria de trabalho são os problemas, o que nós queremos é problemas, quanto mais problemas, melhores, porque é com isso que a gente trabalha, mas não trabalhamos pós-resolver, servimos-nos deles, aliás, nós estamos nestintas para resolver os problemas, ou os projetos, a não ser nós só queremos fazer arquitetura, nós não queremos resolver problemas, nem melhorar o mundo, pois somos boas pessoas e melhoramos o mundo e tudo, como pessoas, mas como arquitetos nós só queremos essa voragem que é fazer... Não, que é fazer arquitetura, não diria estragar, mas é fazer arquitetura, portanto, este impacto é que eu acho que é interessante. Está bem. Eu gostava que houvesse mais intervenções sobre esse tema, acho que o teu atuo foi bastante provocatório e eu depois irei, se conseguir vou responder. Eu queria dizer uma coisa, eu acho que quando isto acontece é muito poderoso e quase que eu acho que já tive alguma sensação deste género de sentir que uma ideia, não tanto o resultado final, mas como a ideia provoca um estado de adrenalina tão grande, quando se percebe que aquela ideia é muito poderosa, que acho que muitas vezes a minha arquitetura está sempre à procura daquele estímulo e aquela descarga de adrenalina, que eu algumas vezes sentia, mas foi raro. E agora pergunto também ao João Luís, que é, qual foi dos seus projetos o que lhe provocou este efeito, este efeito poderoso? Quer dizer, não é em mim que a arquitetura poderá provocar este efeito. Mas também provoca em nós. Eu quase diria, um pouco como o Manel, todos nós procuramos. Agora, tem que ser os outros a dizer se alguma vez tiveram a sensação que aquilo era assim um facto completamente incontornável. Mas eu acho que... Isto é o que eu não vou ser eu a dizer. Mas eu acho que muitas vezes... Não, está a perguntar do ponto de vista do Criador, inside the creator's mind, voltamos à... Não, mas eu acho que muitas vezes... Acho que muitas vezes, quando nós estamos à procura de resolver um problema, sentimos que há uma ideia... Eu sei, mas acontece às vezes... Mas repara, eu acho que não é isso que ele diz. Eu lembro, por exemplo, quando estava a fazer aquele concurso, que não é muito conhecido, mas já esteve, por exemplo, naquela exposição sobre Lisboa, aquele concurso para a sede da Portugal Telecom. Eu nem cheguei a ver, só vi de raspão dois dos projetos, nem cheguei a ver todos os projetos que foram apresentados. Mas lembro que quando estava a trabalhar naquilo, puse uma hipótese, e eu trabalho sempre com coisas que tenho à mão e monto e não sei o quê... E o Francisco Freire, que trabalha comigo, quando chegámos àquele ponto, disse assim, parecido com o Bruce Nauman, epá, isso é um tiro no meio dos olhos, eu não sei de quem, mas porque eu também não costumo usar este tipo de imagens tão fortes. Mas isso é um pouco essa sensação que é que encontramos. Pois infelizmente a PT foi à falência, não aconteceu nada, e isso acontece muitas vezes. Mas eu acho que não sou eu que tenho de dizer isso, mas lembro-me, por exemplo, em relação ao teu trabalho, que conheço mal, mas conheço de publicações e coisas do género, aquelas casas que acho que são no Brasil, acabo de ver-te, acabo de ver. Achei aquilo completamente espetacular, eu não estava à espera, percebes? Quer dizer, não havia na minha consciência sinais de que tu poderias fazer uma coisa daquelas que gostei imenso e outras acontecerão, e já sabes que te cumprimento sempre, gosto imenso do teu trabalho. Mas eu acho que é disso que nós estamos a falar, é de trabalhar de uma forma, se possível, quase discreta, e depois as coisas aparecerem com imensa força e evidência, se isso for possível, se não for, não é. Agora queria só responder um bocadinho ao Manel, que acho que é interessante. Não, não está bom. Não estás? Eu só, não sei, eu acho que é só o microfone. Eu tenho o privilégio de provocar sempre a tua contrariedade. Está garantido esta coisa com o Manel aqui, está garantido esta interação, está garantida com o Manel? Está garantida porque, repara, sabes o que é que... Eu outro dia estava a falar com o teu irmão, já te contei isto, estava a falar com o Francisco, estava a falar com o Francisco e disse, epá, o teu irmão, assim que se senta comigo no palco, a primeira coisa que diz, eu não estou nada de acordo com o arquiteto, caralho da graça. E o comentário do Francisco foi, isso é incrível, porque no fundo ele está mesmo de acordo. E eu admito essa hipótese. Admito que talvez seja verdade, eu até admito que talvez seja verdade, mas até é mais interessante discordar. Sim, claro, eu estou a pedir, eu estou a pedi-la. Não, mas eu aqui, eu acho que o que o José estava a dizer é uma condição muito interessante, que a arquitetura tem esse duplo, dupla condição de espectadores. Tem o espectador externo, que é esse que pode ficar maravilhado, ou sei lá, ou ficar... Não, ficar... Eu, por exemplo, eu meço isso, essa ideia nas obras dos outros, quando quero voltar para o escritório e trabalhar, não é? Quando eu vejo uma coisa que fico com muita inveja, quero voltar e quero trabalhar, não é? E a pessoa mede isso, não é? Mede assim, a pessoa chega e diz... Para o Manuel, trabalhar ou desistir? Ou desistir? Não, desistir nunca, desistir nunca, não, desistir nunca, não. Para desistir nunca. Eu muitas vezes, quando vou a Roma, para um lugar que eu gosto imenso, A maior parte das vezes, ou muitas vezes, acontece-me em edifícios com muitos anos e eu fico de tal maneira perturbado que fico naquela ideia, vou desistir, não vale a pena, está tudo feito, isto, estou incapacitado, é o tiro mesmo na cabeça e é de tal maneira que eu volto em meio e penso nestas coisas e digo, mas o que é que eu estou a fazer? Está feito, está feito. Eu nunca tive essa sensação, eu tenho uma sensação parecida com essa quando vejo coisas horríveis, fico sem vontade de trabalhar, mas quando vejo coisas que me animam... Não me deixou acabar, é porque é realmente um pensamento, um bocadinho... duas personalidades ao mesmo... Não, não, é isso, é ou morro ou tenho que urgentemente fazer qualquer coisa, mas existe esta bipolaridade, bipolaridade, por exemplo, em Roma que é um sítio que eu... Maravilhoso, eu estou sempre neste estado, é o estado de vou fechar o ateliê ou onde é que tenho um estirador para fazer qualquer coisa? Fazer mal, fazer mal ajuda, não é? Fazer mal também ajuda muito para esta perceção que nós estamos lá. Não é isso, fazer mal é o que nós conseguimos fazer e se tivermos cada vez mais consciência do que nos interessa, claro que temos que ser críticos em relação a coisas que fizemos e tentar sempre melhorar. Bom, claro... E aí são as únicas... É, não, 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 ouve lá, nunca digas desta água, nunca digas desta água, não parei, vão aparecer mais provocações. Eu sei que temos que me chamar esta... Para depois não falo mais, para continuar a conversa, eu acho que às vezes há aqui alguma redundância na forma como as pessoas usam a mesma palavra, porque quando nós falamos em problema, e eu estou a dizer isto para os alunos que aqui estão presentes, uma coisa são os problemas do mundo, nós podemos estar atentos a eles ou não e podemos tentar ajudar a resolvê-los ou não. Outra coisa é o problema que nos é entregue pelo encomendador, seja ele qual for. E eu acho que aquele que nos interessa verdadeiramente é o problema que nós arranjamos para nós próprios a partir dos problemas do mundo e do problema do encomendador. E, portanto, é essa que é a grande questão central sempre que se coloca, creio eu, para o arquiteto. Em relação à radicalidade, que é uma coisa com a qual eu simpatizo por razões várias, na arquitetura pelo menos, eu diria que uma coisa que me parece sempre interessante, pelo menos, colocar em cima da mesa. Se é verdade que o pensamento radical é sempre alguma coisa que nos atrai, eu acho que não há nada mais radical que o mundo real. E é para isso que depois entramos num paradoxo, ficamos enamorados apenas pelo pensamento e afastamos-nos do mundo. Ou seja, o pensamento radical não existe como abstração. Existe sempre, a meu ver, a partir de uma realidade palpável, objetiva, sobre a qual operamos. Isto penso que é importante em relação aos alunos, que é para eles não pensarem que estão apenas numa espécie de paraíso das ideias. E esse, para mim, não me interessa particularmente. Interessam-me as ideias que podem ser operativas num determinado momento, numa determinada circunstância, diante do mundo em que nós vivemos. Mas tu, quando te referes radical, estás-te a referir à primeira frase, que é a de explorar os limites e mudar os paradigmas. Mas é isso. Está bem. Exato. Embora a cultura seja uma disciplina, é uma disciplina, mas de algum modo. É interessante este diálogo entre a possibilidade de segurar fronteiras e a possibilidade desse corpo disciplinar mais baixo. Eu acho que também pode ser conservadora, mas nós, às vezes, para sermos conservadores, temos que assumir posições inesperadas, basicamente. Eu digo conservador porque houve um programa de uma casa ao mesmo tempo do Império Romano. E aliás, há uma tese de doutoramento que é das poucas que eu tenho sempre na memória, que é a da Marta Sequeira, uma arquiteta e teórica premiada com o prémio da Fundação Le Corbusier da Recherche Paciente. E a tese dela, que todos devem saber, é entre os espaços do Corbusier, os espaços abertos, mais ou menos públicos, e o espaço público da Grécia e de Roma Antiga. E esta ideia de relação sempre achei fascinante e acho que é uma verdadeira descoberta digna de figurar no panteão dos nossos doutoramentos em arquitetura. Mas depois há outras, eu vou mostrar hoje aqui uma outra. Só queria responder à questão que tu colocaste, bastante provocatoriamente, que é de que nós não queremos saber do programa, nós servimos do programa. Eu mesmo que possa ser acusado disso em algum momento da minha vida, nunca aceito que isso entre dentro da minha cabeça. Ou seja, eu sirvo-me do sítio, do reconhecimento do que lá está, do programa, como ponto de partida para fazer qualquer coisa que eu ainda não tenho consciência e tu também não. Quer dizer, quando começas a trabalhar não sabes onde é que vais parar. Portanto, estamos a fazer, estamos a tentar resolver uma problemática que nos aparece dentro da nossa cabeça de uma certa maneira. Não, o João, acho que o João definiu bem o que é que isto quer dizer. Eu acho que nós nos servimos de uma correia, porque acho que nós montamos a nossa verdadeira pergunta. E a nossa verdadeira pergunta não tem só a ver com, tem a ver com tudo, tem a ver com tudo que a gente quer incluir. E o que é interessante é, voltando ao princípio, essa ideia do círculo, não é, que inclui, como tu dizias, não é, que inclui tudo. Não é, que junta tudo, não é? E nós, nós de verdade devemos trabalhar com essa, também se for dessa maneira que atingimos esta tal círculia. Eu, se calhar, vou deixá-los ler e depois vou, e depois vou, então, comentar e ouvir os vossos comentários. Eu, há uns anos, fui convidado pelo Nuno Crespo, que trouxe a Lisboa, esta crítica de arte e, digamos, filósofa Isabel Graff. É alemão e tem-me dito que se lê Graff. E fui ao Gata Institute e estavam lá, meia dúzia de pessoas, a Marta também, e ela fez uma espécie de conferência para um grupo muito reduzido. Eu já a conhecia desde o ano 2000 de Bruxelas e tenho lido as coisas todas que ela escreve. E ela perguntava aos presentes, como aqui está, o que é que nós procuramos quando nos dirigimos, ou quando a nossa atenção se dirige à arte. E depois, num trabalho mais ou menos de maieutica, concluía, O que nós procuramos é a vida do artista, a vida excepcional do artista e a sua relação com ela. E as obras de arte não são mais do que despojos, coisas que ficam dessa vida, esperemos que completamente, excepcional. E ela, inclusivamente, com este conceito, que para mim é extremamente interessante, e foi quase uma espécie de revelação em relação a muitas coisas sobre as quais eu pensava, com este conceito ela separava a arte que verdadeiramente nos deve interessar da arte que não nos deve interessar assim tanto. A que não nos deve interessar assim tanto é aquela que aparece quase independentemente do artista, como se ele não existisse. É uma espécie, de facto, mais artesanal, mais industrial, normalmente é mais industrial, que tem quase uma vida própria independente da vida e do trabalho e da intensidade da vida do artista. O que é que acha? E ela, se com isto separava, ela é marxista, eu vou contar isto, mas isto é um bocado off the record, apesar de me ter exigido que eu fosse levar naquela noite a um outro hotel, cinco estrelas, porque não gostou daquele em que estava. E queria um de esquerda. E ele veio ao Altis, que era um hotel de cinco estrelas de esquerda, e ela gostou imenso. Mas uma verdadeira que é? Não, mas é, quer dizer, o pensamento dela é super inteligente, eu adoro as coisas que ela escreveu. O que é que vocês acham disto? Então ela dividia quase, o que nos interessa é a arte em que nós procuramos o artista e não aquele em que existe um artefacto qualquer, ou feito industrialmente, ou como quer que seja, que é quase independente da existência do artista, pode ser um filho da mãe que não nos interessa. Não, mas eu quero discutir, eu quero discutir. Acho que a arte te comunica por si próprio, não é, quer dizer? Não estou imaginado, não é, quer dizer, explicar os girassóis. Pois não, mas ainda bem, ainda bem, mas a questão não é essa. Eu não estou a pedir ao artista que explique aquilo que fez, mas lembro-me, por exemplo, de entrar naquele edifício do Herzog, que já não lembro como é que se chama lá em Basileia, que é uma espécie de depósito de arte e exposições. Chalagra, de entrar lá e a exposição era uma espécie de verdadeiros resíduos, tudo o que estava no ateliê de um certo artista. E eu fiquei, ok, o que é que eu posso fazer com isto? A única hipótese era procurar a vida do artista ou procurar o artista. E, em geral, é quase sempre muito assim. Mas o que é que vocês acham? Um exemplo que pode entre isso, não é um conceito de artista, se deve ter que ter uma forma de formato. Mas isso tem a ver com uma espécie de produção constante, outra vez, durante o mundo, durante uma possibilidade de resposta permanentemente do mundo. E aí se constrói só o nome da vida, não se constrói no momento. Não se constrói nada com isso, reduz-se na vida, pessoalmente. Exatamente. Esse é o bom exemplo. É óbvio que a gente faz um faldência. Tem que gostar de gostar imenso. de cada uma das obras. Quer dizer, porque é surpreendente. É surpreendente. É surpreendente. É surpreendente. A ideia científica do Aldo Rossi também é sobre isto. A partir do momento em que as nossas memórias, coisas irrepetíveis, como não são possíveis de serem racionalizadas, são fundamentos do ato criativo, e o ato criativo de serem racionalizadas. No caso do Aldo Rossi ainda é mais intrigante e interessante, porque ele passou a vida à procura da racionalidade em arquitetura, mesmo que essa racionalidade gerasse monstros. mas na realidade... É mesmo assim isto, é mesmo assim... Mas na realidade quando publica a autobiografia científica perde completamente a ciência e passa a ser um ser humano que revela uma parte das suas inquietações, fixações e entusiasmo. Então, toda a gente concorda com isto. Não há ninguém que protesta e dessas filas mais de trás. Hã? O quê? Aqueles filhos lá que mais estão todos os colombianos a ver se não são atingidos? Hã? O que é isso? As pessoas falaram... A única coisa que nós nos cruzarmos é que, pelo menos, não temos a hipótese de concluir se... Então vou... Vou lançar mais uma provocação relacionada com isto, mas passando para a arquitetura. A semana passada fui assistir no Porto a acessão do doutoramento honoris causa, o Manel... Ares Mateus também lá estava, tu não? Não. Do Dalcó e do Kenneth Frampton. E o Dalcó fez um discurso fabuloso. Por acaso tenho aqui na minha mochila, se alguém tiver curiosidade, e também posso mandar. Gostei imenso do discurso dele. Mas há um momento em que ele, no entusiasmo que tem pela arquitetura, afirma que a arquitetura é. E refere a cúpula da Santa Maria Novela em Florença. E depois refere o texto do Vazar e o texto do... Não lembro quem era o outro, mas dois críticos, que se referem àquela cúpula de uma forma completamente extasiada. e a partir daí o Dalcó diz a arquitetura é. Concordam com isto? Eu não concordo. Não concordo neste sentido. Acho que ele está a admitir uma possibilidade de transcendência à arquitetura em relação à cultura dos seres humanos, que eu nunca tinha visto, nem tinha ouvido dizer. E, portanto, eu para mim, e isso é que eu acho interessante, aquilo de que nós gostamos é a nossa cultura. Tem a ver com a nossa cultura. E vai oscilando e vai-se modificando e não há nunca certezas. E o mais interessante de tudo neste planeta é nós termos que estar todos os dias a reconstruir a nossa relação com o que está à nossa volta. E, portanto, eu tenho dificuldade, sobretudo em relação a uma obra humana, em dizer que a arquitetura é. Apesar de ter gostado imenso da conferência dele, mas de ter a oportunidade de discutir isso com ele. E isso relaciona-se diretamente com esta ideia da Isabel Graaf. Porque, se a arquitetura é, parece que é uma coisa que pode acontecer fora da nossa cultura e do nosso trabalho e da nossa interação neste planeta. Força! Nós falamos, também, ali, no sentido de que é tão, é tão, se chama a ser tão universal. É que muito grande. Força! E que parte do pessoal que é comum, onde nós mesmos artistas, onde temos aqui, ou seja, foi o Fabinho de Pedrana em Cosa, que disse que... Estou desconexando, direitos, 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 vários assuntos e disse Olha, isso só me interessa uma coisa. Isso só me interessa uma coisa da humanidade. Se Deus existe. Sim. Não, se há uma pergunta fundamental que é comum a todos, que acaba ajudando a todos nós. Eu penso que não. Eu não conheço, mas estou aberto a sugestões. Não, quer dizer, a questão que eu coloco, sobretudo, é o caráter humano de tudo o que existe neste planeta e que não é, digamos, aquilo que normalmente se chama natureza, mesmo que a natureza seja ou de uma coisa ou de uma árvore. E isso não é uma pergunta fundamental? É qual? Natureza. Mas eu estou a perguntar alguma coisa. Não, mas isso não é algo que é uma inquietação coletiva. Não, não é uma inquietação. Talvez. Mas eu estou a dizer que o que eu gosto... Eu acho que sim, mas o que eu gosto é de considerar que o que é importante são as pessoas. São as pessoas que estão presentes neste planeta e que sempre estiveram e que produzem poesia, música, o que é que seja. Mas é sempre um artefacto nosso, da nossa cultura, marcado pela nossa cultura e construído pela nossa cultura. E quando eu não acredito na transcendência, porque quando se diz assim, é, esta sala é, é. Parece que estamos a dizer que ela é, independentemente de quem a construiu há cem anos ou mais e de quem a adaptou e quem a alterou e quem a transformou neste espaço fantástico que é que está. Não. Esta sala foi feita desta maneira. Pode ser que seja, mas não é assim uma coisa transcendente. Mas o E é como se fosse uma coisa definitiva. É isso? Não, é sério. É, mas é neste sentido. Nós chegamos a Florença e os dois críticos, que é o Vazar e o outro agora... Ah, já sei. O Alberti. O Alberti. Isso é possível? Talvez. Estava a ver se está. Estava a ver se é que apareceu. Penso que era o Alberti. Que os dois estão estresiados com aquela cúpula. E o Dalcock conclui, mais ou menos, mas podemos ver ali no texto, a cúpula é. E eu gostei imenso do discurso todo e foi extremamente entusiasmante, mas fiquei a pensar, mas será que nós podemos aceitar a hipótese de um edifício, uma cúpula, o que quer que seja, ser? Percebe-se ser? Quase transcendência. De haver uma espécie de transcendência. Como uma entidade quase independente do Bruno Leschi e do que é que seja que aconteceu naquela época. Era mais assim. E o João Listo está a contrapor a dizer, não, para mim é um artefato. É. É a arquitetura, mas estou a contrapor na relação com esta interpretação das obras de arte como, digamos, despojos da vida de pessoas. Uma, duas e cinquenta. Não será possível, às vezes, que os próprios artefatos caem em alguma outra vida própria? Não será possível, às vezes, a história? Mas eu acho que é isso que tem que ser usado, que os artefatos de artefatos de artefatos de artefatos de artefatos. Perfeitamente. Mas também temos que ver isso com relatividade neste aspecto, que eu acho esse tema super interessante. Que é assim. Nós, hoje, temos uma admiração relativamente generalizada, só vou dar um exemplo, pelos castelos em geral. Isso vem, mais ou menos, em termos arquitetónicos, do movimento moderno, que é a elementaridade daqueles planos no cimo de uma colina. Aquilo é maravilhoso. Eu, uma vez, fui fazer uma conferência à Associação dos Amigos dos Castelos, que é ali ao pé do Rocio. Não sei se alguma vez lá foram. Muito simpáticos. Eram tudo pessoas, aí da minha idade, eu é que não tinha esta idade na altura, super simpáticas, que adoravam os castelos. E eu, para os perturbar um pouco, disse assim, mas já repararam que os castelos são aparatos de guerra. É uma coisa um bocado discutível, mas pronto, vocês gostam. Agora, imaginem que nós deixamos de nos deslocar com rodas em cima das autostradas. Porque vamos pelo ar ou uma coisa qualquer. Então, as autostradas começam a cair em desuso. Nós começamos a reparar. São belíssimas. Há uma parte que volta à natureza, porque entra em ruína e voltamos a ter ali natureza. Mas há uns bocados que a Associação dos Amigos das Autostradas, isto daqui a 100 anos, vai preservar. E vão criar circuitos com carros da época que descrevem curvas maravilhosas em que se vê Cascais ou não sei o quê. E, no entanto, nós hoje achamos que as autostradas, sim, são úteis, como as muralhas e os castelos eram úteis naquela altura, mas não são nada que se fique propriamente a olhar para elas. Em geral, pode haver casos. E eu acho que isto é um bocado a relatividade da nossa cultura a olhar para o que existe já no planeta. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer, quer dizer, posso gostar imenso de uma gruta, do que quer que seja, mas eu acho que isto é sempre um eco da minha cultura, daquilo que eu li, daquilo que eu conheci, daquilo que me faz reconhecer num castelo, uma elementaridade que nunca se atingiu a não ser a partir daqueles pressupostos militares e coisas desse ano. Portanto, eu tendo sempre para concordar com isto e achar que isto é um pouco, para mim, a chave do entendimento de tudo o que é a nossa atividade. Então vá, vamos passar o que faz tarde. Não, quantas quiseres. Há uns anos ouvi uma conferência muito interessante de um filósofo italiano chamado Jorge Waganben e que em certo momento nos disse, ou estavam presentes, uma coisa bastante interessante. Ao contrário de hoje em que nós identificamos as obras com os autores, e eu estou muito de acordo com esta verdade que aqui é proposta, que as obras não são mais do que vestígios do pensamento de alguém, de alguém que, portanto, de uma memória que se constrói sobre essa própria pessoa. No caso do Julião, a memória que estamos a construir sobre ele a partir da sua obra, porque ele não produzirá mais. Mas ele lembrava uma coisa, noutro tempo, noutros tempos, nós desconhecemos inteiramente quem produziu alguns dos espaços mais maravilhosos, mais fantásticos e que provavelmente emergem na nossa realidade contemporânea com uma força parecida com a que o Bruce Nauman descreve. Nós vamos à piscina Mirabilis ou vamos, não sei, a um teatro grego e parece que levamos a pancada por detrás e de surpresa e ficamos completamente vazios. No entanto, não nos conseguimos referir objetivamente a ninguém, mas a algo. Eu acho que o que é interessante neste conceito não é tanta identificação, se ela é impossível, do autor e da sua vida extraordinária. Nós encontramos-nos sempre com maravilhas, é mais, nós não estabelecermos uma espécie de separação entre as obras de arte que estão a ser produzidas agora. Por exemplo, as do Jeff Koons, que são aqueles cãezinhos brilhantes feitos em aço colorido, ou as do outro que mete as vacas dentro de formol, quer dizer, que são coisas que têm sempre uma ressonância relativamente comercial. O meu ponto é um pouco este. Há um paradoxo que eu acho que devemos aceitar, que é o de que, tanto é verdade esta questão que é levantada aqui, e eu fiquei a pensar bastante enquanto estava a ler isto e enquanto estava a ouvir, tanto é verdade isto como aquilo que eu ouvi há sete anos atrás, quando ele a seguir afirmou uma outra coisa que é que a arqueologia é só o acesso à ópera. Ou seja, o redescobrir aquilo que está mais ou menos oculto ou invisível é o único modo de nos conhecermos a nós próprios, e consequentemente o nosso futuro. Mas eu estou perfeitamente de acordo com essa leitura, e tenho um texto lindíssimo que apanhei uma vez numa exposição no Matadero em Madrid, que fala do caminho da pá, daquela pá que faz a escavação arqueológica. Mas acho que isso não é em nada contraditório com esta ideia, porque isto é muito operativo, percebemos? Isto tem a ver, pois ela está a falar da arte e está a falar mais ou menos da contemporaneidade, não quer dizer que nós não encontremos coisas maravilhosas em todo o planeta e em todos os tempos. Eu estava ouvindo, João, porque tenho que estar sempre um bocadinho... É esta afirmação... Há já alguém? É brincar. Não, enfim, eu acho que a Inês há bocado revelou parte dessa ambivalência sobre o tema da observação do objeto. Mas eu pergunto-me se eu quero entrar em interpretações hermenêuticas ou semânticas da própria frase, mas, e o inglês é diferente do português na utilização dos artigos, portanto, permite... Também tenho uma versão italiana. Permite essa ambiguidade. Mas eu pergunto-me se a relação deste paradoxo, ou da minha ambivalência, não passa por diferenciar esta frase que diz que quando nós dirigimos a atenção para a arte, ou para a arquitetura, se quisermos, nesta relação com estabelecidos, ou quando dirigimos a atenção para o objeto de arte. E eu acho que esta reflexão que estás a produzir pode assumir significados diferentes nestes dois contextos. Eu percebo, mas acho é que se disseres objeto, parece-me um bocadinho redutor, porque estás já transformado. Mas quando falamos da questão da relação com o objeto de arte, com maior facilidade nos reconhecemos para esta situação que o João agora referia, de quando nos confrontamos com o objeto de arte, quem não se vê com o autor conceito de proteia é que eles não deixam de ter essa capacidade de estar no tipo de arte. Sem dúvida. Mas repara uma coisa. Quando nós nos referimos, por exemplo, à arte pré-histórica. Arte pré-histórica. Quer dizer, nós estamos a ler o que foi desenhado nas paredes das cavernas ou nos planos de Foscoa com referência aos nossos padrões de leitura arte. Nós não sabemos o que aquilo era. Nem aquilo, nem a maior parte das coisas que aconteceram no planeta. Eu normalmente olho mais para todas essas realidades, são sempre relativamente misteriosas. Quando se trata de coisas com objetivos artísticos, arteatónicos, musicais, o que é que seja, acho que é interessante esta perspectiva de nos explicar, ela, que quando nós procuramos um objeto que parece ter vida própria e que às vezes tem, estamos provavelmente à procura de uma vida excepcional que tem um contexto muito complexo e que nos pode interessar reconhecer. Muito bem. Continuo sem intervenções aí da parte de trás. Pronto, isto vocês já conhecem, mas é a obra das instalações do Julião Sarmento para a Doca da Marinha, que foram feitas a meu pedido e foi talvez a última intervenção dele em espaços públicos. O que eu gosto imenso porque ele acertou imediatamente com uma coisa que eu sempre adorei, que é encontrar a estrutura, digamos, que depois pode construir milhões de possibilidades. e aqui estão as cores primárias, digamos, que depois combinadas, de certa maneira, reconstroem todas as cores do planeta. Portanto, quando eu me propôs isto, eu fiquei maravilhado porque isto era quase de propósito dirigido àquilo que... Estes livros eu li quando tinha para aí 19 anos, quando comecei a estudar. E gosto imenso. E a perspectiva do Arnold Hauser é que no mundo, num mesmo período, há descobertas semelhantes nas áreas mais diversas. E eu este conceito mantive-o sempre em aberto, entretanto já me esqueci, mas volto sempre a este conceito fundamental que é, nós podemos estar aqui a fazer a pintura e depois destruímos aquilo que nós estamos a tentar construir ou explorar. Pode estar também a ser discutido em física, em vida, quer dizer, parece estranho, mas depois com um olhar histórico como este, percebem-se as relações de uma forma extremamente direta. Esta é a capa do catálogo daquela exposição do... Ah, a capa do catálogo da exposição feita pelo Delfinsardo em Vigo, onde eu vi, entre outras coisas maravilhosas, como por exemplo uma peça gigantesca da Janette Cardiff. Obrigado. Que era incrível porque era canto gregoriano e com colunas colocadas numa sala maior que esta à volta e cada coluna representava um frado que estava a cantar. E se nós chegássemos lá ao pé, ouvíamos o frado. Se fôssemos para o centro da sala, ouvíamos o coro. Era uma coisa incrível. Acho que veio a Lisboa naquela exposição da Cultura Gesto, mas que eu depois não cheguei a ir ver. Mas o que mais me impressionou, e por isso é que quando eu fui descobrindo o Bruce Nauman e muitos outros trabalhos e obras, o que mais me impressionou foi a tal barraquinha que eu já descrevi onde se entrava e ele nos mandava sair e nos pedia para sairmos da cabeça dele. E eu achei que isto era uma coisa fortíssima e que fazia imenso sentido. Isto é o ponto final. Eu vou oferecer esta tese que aqui está à Biblioteca da Autónoma. Para além do TC Quadernos, que saiu hoje e ainda não foi lançado, e que vou deixar já cá o primeiro exemplar. Eu fui convidado. Isto é a tese de doutoramento da Isabel Rodrigues. Eu fui convidado por ela para pertencer ao júri. Ela fez a tese em Barcelona em 2006, ou seja, assim o tempo voa. É para aí em 2006. Orientada pelo José Quete, que é um crítico que eu aprecii imenso. O júri, eu já não me lembro dos nomes todos, se calhar até a Marta ajuda-me a acrescentar algumas. Lembro-me que estava o Rafael Moneu, o diretor da escola que já não me lembro que era de Barcelona. E pronto, estava eu e não sei o que mais. E ela tinha feito esta tese que eu vou tentar depois transmitir-lhe. Mas, com uma coragem completamente admirável, eu fiquei, aliás, toda a sala ficou petrificada, porque ela começa a apresentar a tese assim. Se eu tivesse os 45 minutos que vocês me tinham prometido, e o júri todo, sem saber o que havia de fazer, eu explicaria isto da seguinte maneira, fazer isto e aquilo e o outro. Como só me deram 25 minutos, vou passar ao seguinte. E um silêncio absoluto na sala. A tese é espetacular. Eu vou tentar transmitir-lhes um pouco, mas depois fica cá, para quem quiser estudar. Ela teve a nota máxima, cumprimentos do júri, e pediram ao José Kett, quase, para falar, que é uma coisa que normalmente não faz parte daquele ritual. E, portanto, foi um momento, para mim, completamente inesquecível. E o que é que ela fez? Ela andou, ela diz, a casa de Sisa, sine distância. Ela andou, não só a investigar, de uma forma imaginável, mas também a falar com o Sisa, a falar com todas as pessoas que estão à volta da casa do Ovar, do Avelino Duarte. E levou isto a um extremo, não sei se já viram a caixinha, a caixinha que é incrível. E aquilo são todos os documentos que ela foi colecionando, com uma enorme inteligência e com uma autonomia até em relação à posição do Sisa, ao que ele dizia, mas ela achava outra coisa. É um trabalho completamente admirável. E o que mais me impressionou foi esta ideia de, ela diz, sine distância, porque ela andou sempre com o Sisa, orientada pelo José Kettklass, a tentar perceber porque é que o Sisa tinha chegado a esta forma, desta maneira. E nós podemos imaginar que um trabalho deste tipo em relação a esta casa, que é impressionante, se vocês virem, é impressionante a quantidade de trabalho que o Sisa desenvolveu para chegar a este resultado. É uma coisa verdadeiramente incrível, é uma casa pequena e ele põe todas as hipóteses e o seu contrário e depois testa e depois volta atrás, depois fala com os engenheiros, depois fala com o cliente, depois acha que o cliente não tem razão e o cliente manda-o fechar uma porta e ele fica até ao fim sempre a refilar e por aí adiante. Isto é um manancial de interações e de, digamos, de energia e de inteligência completamente incrível. E ela faz uma espécie de análise e uma tentativa de revelação do que é todo este percurso. Aqui vem uma série de documentos, mas está aí e é difícil estar a transmitir-lhes assim sucintamente o que isto é. Eu fiquei muito impressionado quando li a tese, fui o primeiro a falar nesse tal júri e claro que elogiei imenso o trabalho dela, mas foi uma coisa inesquecível porque ela correu o risco máximo e teve a nota máxima e o aplauso completo do júri e foi uma coisa quase incontornável. E foi um pouco a partir daí, desta experiência, desta tese, desta memória que eu tinha, que eu pensei que o doutoramento em arquitetura deveria ser alguma coisa mais do que um trabalho ou de história ou de tecnologia. E uma vez apresentei isso numa reunião para que fui convidado, eu e o Gonçalo Birn, éramos um bocado os desalinhados dentro daquele contexto, porque eram tudo académicos, digamos, não levem mal o que é que isto esteja presente. Portanto, eram tudo pessoas investigadoras ligadas à FCT, não sei o quê, às várias universidades do país, tudo isto se passou ali no Teatro Tália. Enfim, dei a minha opinião, e a minha opinião é sempre... Pronto, a minha opinião é um bocadinho diferente daqueles investigadores. E surgiu depois, como eu estava a criticar a investigação em arquitetura e andar-se a gastar tanto dinheiro em coisas que me pareciam relativamente banais, eles perguntaram-me, não sei se foram eles que foi a Marta, então e qual é a alternativa? Eu tive que inventar uma alternativa e lembrei-me desta. Espero que não me rebente a castanha na boca, dizendo em bom português. Agradeço muito a vossa presença e a vossa interação. Se quiserem dizer mais alguma coisa, já sabem que eu estou sempre ávido, adoro discutir e gosto imenso de falar com vocês todos. Muito obrigado. Aplausos Queria apenas perguntar-lhe sobre isto, se nos diz mais alguma coisa. Olha lá, pus a frase do início para tentar perceber se agora já havia mais a votar assim do que a primeira vez que a apresentei. Não, mas desculpa lá. Queria só perguntar-lhe se nos diz mais alguma coisa sobre isto, sobre esta tese. Posso dizer, mas reparem, eu lia naquela altura, agora estava cheio de vontade de, ao relê-la, sublinhar e destacar coisas, mas isso é tão gigantesco que eu realmente comecei, mas dentro do tarefamento expressivo em que antes sempre não conseguia chegar aí. Mas, na realidade, depois lembrei-me de oferecer a tese à biblioteca, convido toda a gente a ler, se possível, e o que é fundamental é esta ideia de acompanhar, imagina que, sei lá, o João Favila vai fazer uma casa, e tem o azar de lançar um doutoramento sobre uma casa que ele vai fazer. E, então, se não é distância, passa a estar sempre presente uma pessoa que está a investigar, que está a falar contigo, que está a entrevistar e que vai percebendo. Então, mas, afinal, a estrutura mudou, porque o engenheiro disse que em asso não dava, que é melhor em petão e a vantagem é esta e aquela. Quer dizer, e esse devir do projeto, enquanto se está a criar, eu acho maravilhoso. Eu lembro que nessa tal sessão que eu estava a referir, eu às tantas disse que a única coisa que não se abordava nos doutoramentos e na investigação em arquitetura era o mistério da arquitetura. Quer dizer, nós dizemos assim, ah, o Sisa fez uma obra fantástica. O Manoel Mateus fez um projeto maravilhoso. Mas mantém-se um certo mistério. Como é que ele chegou lá? Porquê é que fez? Por mais que ele fale, é difícil decifrar. Portanto, é preciso um trabalho de investigação e de, enfim, de interação entre muitos elementos, para conseguir perceber como é que um arquiteto chegou a um resultado desses. Faz-me pensar numa coisa que o Júlio está a dizer, porque realmente nós quando entramos em espaços que são absolutamente arrebatadores e que nos levam à morte o tal tiro, esses espaços estão sempre num certo limite e esse limite é o que nos deixa num sem pé. Não, não, na questão de não estar a perceber como é que aquilo é possível. E, portanto, quando dizemos a arquitetura é, tiramos essa dúvida e essa coisa do limite. Ah, pá. Não, não, é muito bonito. Quando chegamos a um espaço e, de alguma forma, não conseguimos compreender porquê é que somos arrebatados, está aí o grande tema da nossa investigação. Porquê é que isto não dá chance? Exatamente. Como nós sabemos o que é, matamos um bocadinho a... Matamos. Matamos. Mas é que eu acho que, repara, matamos e damos, se calhar, vida a outras coisas. Ou seja, a investigação, quer seja em arquitetura, em ciência, no que é que seja, tem que ter sempre esse tipo de objetivo. Vai à procura da explicação de um mistério ou de uma intuição ou de uma possibilidade. Quando aquilo se desvanece, nós avançamos em conhecimento, podemos ter perdido a novidade, o tal mistério inicial. Mas ganhamos imenso, ganhamos imensas possibilidades de avançar. E eu que me faz confusão, e foi raro, ter visto uma tese, não é que tenha visto muitas, para ser sincero, mas ter visto uma tese de arquitetura que me parecesse verdadeiramente no cerno, a abrir o tal limite de conhecimentos que nós precisamos e que nós queremos. Lembro-me sempre de um autor que eu agora já não acho tão interessante, que era o Sou Fujimoto. Quando saiu a croquis dele, ele na entrevista dizia, eu cada projeto que fizer, quero alterar o paradigma. Quero mudar completamente a maneira como as pessoas olham para as coisas. É extraordinário, é campeão, é Cassius Clay, praticamente. Eu preferiria dar do que receber. Mas esta ideia, eu acho que é interessante, é poderosa. Bom, não sei se... Aplausos 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 Aplausos